Em 2013, as jogadoras brasileiras de handball colocaram o país na história da modalidade. Foram campeãs mundiais invictas. A primeira seleção das Américas a conquistar o título. Lideradas por Alei Duda, as melhores do mundo em 2012 e 2014. A seleção brasileira tem jogado em alto nível e chega aos Jogos Rio 2016 pronta para lutar pelo ouro olímpico. NBR, somos todos Brasil!